Eu vou declamar Ave Maria no Morro, Inísio Paiol. Há em Rio, um monte de cositas, Pobrecitas, é o Morro dos Negros, a mansão. É tão humilde, tão desgraciada e tão sencilla, Né sequer uma capilha de copilho para rezar. Mas se vive cerca do céu e com piedade, A noite, com seu manto, cobre as coisas e leva a paz. Ela se escuta. Ao fim do dia, uma plegaria, Ave Maria. Ao fim do dia, uma plegaria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. 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 Ave Maria Ave Maria